Música Eu amo cachoeira e montanha, mas pra mim o mar ele tem uma coisa especial, tá ligado ao verão e geralmente os melhores momentos que eu vivi na minha vida foram no verão. Pra mim não tem nada que gere uma conexão melhor com a natureza do que estar no mar. No casal a gente tem esse equilíbrio, assim, eu sou da montanha e a Duda... Bom, mas leite que eu preciso de Jordão, a Erola é puro. E a Duda é do mar, a gente tem esse equilíbrio entre o casal. Música Essa é a primeira vez nossa na ilha, a gente está muito animado. A gente viu que a gente vai conhecer a praia do Castelhanos, falam que é uma das praias mais bonitas do Brasil. Estamos esperando um dia maravilhoso. Um dia de sol. Acho que vai ser bem interessante, na verdade vai ser um bote de barco, pelo que a gente está entendendo. Música Eu sou otimista, eu estou achando que o sol vai sair, gente. Vocês não acham que o sol vai sair? Música Se até aqui está desse jeito, a gente não imagina o que vai vir ainda. Música 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 Pra mim, o litoral mais lindo do Brasil, sujeito a debate, mas na minha opinião, é isso. É esse trecho do litoral norte de São Paulo ao litoral sul do Rio. Saindo de Ilhabela, a gente passou por umas praias lindas pelo caminho até chegar aqui em Búzios. E aí chegando aqui primeiro, em Pax, é esse quintal maravilhoso. Nada melhor do que estar entre amigos. Búzios é sensacional, tenho certeza que essa vai ser a melhor experiência. Então, eu tô esperando o melhor desse dia. Eu sempre fui apaixonado pela natureza. Eu sou filho de dois grandes atletas. Meu pai foi da geração de prata do vôlei. Minha mãe foi patinadora. Eles se conheceram durante um Pan-Americano, representando o Brasil. E desde novinho, eles sempre me incentivaram a praticar esportes. E eu sempre gostei de esportes de aventura. 100% conectado com a natureza. O mar, o surf. A gente aprende a entender a lua, as fases da lua que influenciam nas marés, as correntes, as ondulações, o vento. É importante a gente também aprender a respeitar a nossa natureza, a nossa natureza interior. Eu acho que o mar ajuda a gente também a entender que existe esse reflexo externo, tanto de fora pra dentro quanto de dentro pra fora. O momento mais lendário que eu vivi hoje, que eu tive o privilégio de surfar com a prancha do fio. Eu acho que ele viu que eu tava mandando bem, dentro das minhas limitações. Pra mim, o momento mais lendário foi que eu peguei ondas grandes. Ela vai dizer que não. Eu não vou falar nada. Quando você tá lá dentro, a onda parece gigante que vai te engolir. E você, nossa, e aí quando você sai, você olha, e era um negocinho assim, uma marolinha. Mais, né? A gente vê vocês na próxima aventura. Agora coloca uma cerveja aqui no meu copo.